Pronto, eu tô gravando. Ela são daqui, gente. Olha isso. Ela são... Ajuda aqui, gente. Mas é o meu. Ajuda aqui, gente. O chão daqui. O chão daqui, gente. Gente, eu não preciso ir, senão... É, fazer assim, né? Não, não, não! Não, não! O Thiago, gente. A Brenda estava com o Thiago, mas ela... Eu vi por causa dela, porque amanhã vai ter banhado. A minha tinda. A tinda! A minha tinda, gente. Eu quero dar um recado pra Brenda. Um beijo e a gente ficar com a linda da Líbia. O Shelby, gente, dá oi, Shelby! O Shelby, ó, Shelby, gente. Gente, o Shelby, mas ele não é tão saudável, sim. Né, Pequinha? Né? Eu tô abrindo a parte, porque eu tô passando. E aqui é a parecida. Gente, aqui é a parecida. E também, né? Né? Aqui, né? Quem é? Que, Julia? Julia, deixa eu mostrar o resto do pessoal. Você quer mostrar o resto do que, Arthur? Dos pessoas! Gente, é que eu... Aqui, né, no parecinho da... A gente tá dormindo, né? A gente tá dormindo. E... Dá oi! Oi! Ah, tudo bem? Gente, é o meu tio Sonny, que mora aqui no parecido. Dá oi, Benício! Dá oi! Dá oi, Benício! Dá oi! Fala oi! Eu sou o pai do Benício, tudo bem? Oi, gente, é o Benício! É o Benício, é um primo... Meu, querido! Tá sateado, sim! O neném também! Eu sou legal, não sou Lívia! Oi! Gente, é o neném! Se inscreva no canal, gente! Dá um like! Vou gostar isso aí! Oi, gente! Também tem... Sabe o quê? Tem a Paloma! 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 Dá oi! Oi! Tudo bem? Tudo bem? O meu palco aí! Vou dar o resto do pessoal! Você já mostrou a foto, doutora? Eu já ganhei a foto aqui! A tia Marisa! Tia! Dá oi! Dá oi! Tudo bom? Tchau, gente! Um beijo, um beijo! Tchau, um beijo! E aí, quem corre! Beijinho! Tá bom! Esse cara vai tomar a história do meu celular! Lívia, desce a escada devagar! Lívia, desce a escada devagar! Devagar a escada! Lívia, dê! Lívia, dê! Lívia, dê! Ó, essa é minha mãe Essa é minha mãe Oi, mãe Tá mais escuro aqui, tá mais tudo bem Mais escuro Sou eu, a mãe dela Pai Pai É meu pai, tá gente, não precisa se assustar Pai, dá oi Dá oi Aqui tá mais escuro Oi É meu pai, gente, mas tá meio escuro aqui Deixa eu falar um pouquinho pra galerinha Fala um pouquinho pra galerinha Vem cá, calma aí Vou pra cá, aqui tá escuro Então, gente A gente Acabei de conseguir pegar o celular É o Téu É o Téu, gente, o Téu Então, eu tenho Um canal pra minha prima Chama, é... Distantes, porém, juntas E eu tenho esse canal com a minha irmã E esse vai ser o primeiro vídeo do canal dela Êêêê Dá pra bater palma Ela acabou gravando o vídeo sem eu saber Mas então, essa vai ser em produção 4 minutos Mas tudo bem É basicamente essa, então A gente tá na casa da minha filha Ai, Deus do céu Tem uma parecida do norte E a Lívia Acalma aí, Lívia E aí, a Lívia Acabou gravando esse vídeo Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Beijo, cara Lívia A gente tá indo embora Por isso que eu sou a Lívia A gente tá na Lívia Tó Tó Lívia E Fala Lívia Dá tchau, pessoal Oi, gente Tchau, gente Mas Eu não ia jogar Mas tá acabando a bateria Se você quiser gravar vídeo Dá sua bateria Gente Eu não fugir daqui Porque Ele não dá muita bateria Gente Dá um fora daqui Tchau Fui Vamos comer batata fria Olha, gente Vai com a bateria Você vai comer batata fria Olha, ele tá brincado com a churrasqueira Dívia Dívia